Música Pois é, hoje é sexta-feira, tem que ter muita alegria nesse lugar e aí na sua casa também. E olha, Vivian Reide, mais destruidora de todos os regimes, hoje ela veio pra arrasar mesmo. São duas sobremesas, é isso? É, na realidade são duas frutas que eu vou preparar pra servir com sorvete, são duas receitas, né? São duas caldas, digamos assim, é isso? É, não chega a ser uma calda, é a fruta mesmo, é a banana caramelada e a manga que eu vou ensinar a fazer. As duas se pode servir com sorvete, nós vamos servir com sorvete pra experimentar, as duas ficam muito gostadas. Então, gente, é hoje o sofrimento desta sexta-feira. Olha, uma dica pra você fazer uma super sobremesa aí no final de semana. Vai, de repente, vai convidar o pessoal pra jantar na sua casa no sábado, né? Ah, mas vamos fazer churrasco. E daí? Faz uma sorvete. Não tem problema, não. Até fica muito bom, não sabe? É fruta com churrasco. Tem que saber receber também, né? Fica muito bom, com certeza. Então vamos lá, receita na tela pra você de casa. Pra gente fazer essas duas receitas, que é o sorvete com manga e depois o sorvete com banana caramelada. O primeiro é de manga. Vamos lá. Duas mangas picadas em tamanhos médios. É. De médio pra grande, né? Isso, grandinho. Quatro colheres de sopa de açúcar. Como que é esse açúcar? É normal ou é açúcar cristal? Eu trouxe o cristal, sabe? Mas pode ser o refinado, o que você preferir. Perfeito. Uma colher de sopa de manteiga sem sal, tá, gente? Gente, 50 gramas de cerejas picadas, 50 gramas de nozes picadas, um cálice de champanhe. Não, de conhaque. Ah, de conhaque. Ah, é conhaque. Conhaque para flambar. É, para flambar. Então ela vai ensinar a gente a flambar. De repente o pessoal em casa assistindo não sabe flambar, a gente vai aprender com segurança de preferência, tá, gente? E depois um sorvete de creme pra servir com essa manga. Agora a receita da banana caramelizada. Olha, para fazer a banana a gente vai utilizar 4 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de canela em pó, 4 colheres de sopa de água, 4 colheres de sopa de água, 6 bananas caturra, tá, que é a mais barata, né, a mais tranquila de fazer. E ela é mais fácil para caramelar, sabe? E ela é mais macia, né? Ela é mais macia. Então você vai picar ela em rodelas, tá? Rodelas o quê? Dois, três centímetros? É, uns dois, três centímetros. Ok, perfeito. E depois o sorvete de creme pra servir com essa banana, tá, gente? Então são algumas receitas bem interessantes aí pra você fazer aí na sua casa. Isso. Nós vamos começar aqui pela banana. Então você vai fazer o quê? Vai colocar o açúcar, né, na panela. De preferência açúcar cristal então, né? É, eu acho que é mais fácil de trabalhar, mas não tem problema, pode ser o refinado também. Não há necessidade de ir lá comprar o açúcar cristal, não tem problema nenhum. Agora a gente vai dar uma leve mexida aqui pra derreter o açúcar, né? É bem fácil, até essa aqui de banana, Carla, ela é bem conhecida, sabe? Essa calda aqui pra você colocar no sorvete. E ela é gostosa porque você vai servir quente, tanto a banana quanto a manga, você vai servir quente. Ela vai dar aquele contraste com o sorvete, né? E além de ficar muito saboroso, porque é fruta junto, né, misturado com o sorvete. Que sempre é tudo de bom, né? Porque, ah, é aquela versão de só a calda de caramelo, calda de chocolate, né? Que não fica ficando... Não, não dá um pouquinho sorvete por todos os dias, né? Acaba ficando enjoativo, né? Tem gente que adora sorvete todos os dias da semana, né? De repente você fazer uma calda dessa, já fica interessante, né? Fica, fica mais gostoso, diferente, saborosa, né? E fruta é sempre fruta, né? Porque sorvete, na realidade, é muito bom com tudo, né? Até uma saladinha de fruta que você faz e joga o sorvetinho em cima. Ou abre um papai e aí põe uma bola de sorvete no meio do papai. Gente, é muito bom. Tudo de bom mesmo. Então, gente, você vai pegar esse açúcar, pode ser um cristal ou normal que eu tenho em casa. Ou refinado, não tem problema, né? E vai fazer assar e vai derreter. Vai derreter, vai queimar, né, o açúcar aqui. Não precisa ele ficar bem caramelado, assim. E corte o ponto do açúcar, porque às vezes as pessoas perdem um ponto e ele fica com gosto de queimado. Não, não pode passar, Carla. Derreter o açúcar já dá pra utilizar, sabe? Não precisa ficar queimando lá, porque senão ele é amarga mesmo, né? Olha, o nosso aqui tá quase pronto, ó. Ah, então o máximo dá uma douradinha, assim. É, uma leve dourada, né? Leve e pronto. Olha, só ele chegar a derreter, já dá pra utilizar, né? Olha, gente, que bonitinha. Agora a gente vai tirar um pouquinho do fogo, dá uma leve esfriadinha, porque a gente vai colocar a água. Agora vem a água? É, a água, é um pindinho de água. É, você tem que, por favor, quando você for colocar, tira a mão dali da panela, né? Tira do fogo e coloca um pouquinho de água, ó. Porque ele estoura, sabe? Dá uma estouradinha. Então sai de perto. É, tomando esse cuidado, não tem problema nenhum, né, ó. Eu como sou uma pessoa, praticamente uma chefe de cozinha, né? Já me queimei muito na cozinha, viu, gente? Então, por favor, não cuidado. Agora a gente pode colocar a banana, já acabou o perigo, né? Já não vai estourar mais. A canelinha em pó. Ah, entendi. Então derreteu, coloca a água, ela vai formar uma casquinha molinha. Isso. Banana e canela. Canela. Agora podemos voltar o fogo, porque já passou o perigo, né? Não tem mais aquele perigo. É cozinhando perigosamente. Perigosamente. Não, é porque, se você estiver com muito medo, você pode colocar a banana primeiro, de repente, mas mesmo assim tira do fogo pra não correr nenhum perigo, né? Sim. A hora que você for colocar a água, você tem que ficar meio longinho, porque senão pode, pode acontecer um acidente. Porque tem vezes que você coloca a água, se você estiver no fogo, ela faz... Aí estoura, a água pode vir em você, né? Exatamente. Então, tem que tomar um certo cuidado, né? Com certeza. Gente, o cheiro disso. Cheira demais, né? E olha, a partir das 18 horas, você confere esse vídeo completíssimo, tá? Com o modo de fazer e tudo mais. A receita completa as duas receitas, aliás, no www.transamerica.tv.br, certo? Isso. Então entra lá no site, confere que tem todas as receitas da Vivian, todas, todas, todas. Toda essa receita dela tá aqui. Então, receitas completas, com o modo de fazer e tudo mais, você encontra lá no site, tá? Olha, a nossa banana aqui já tá quase pronta. Nossa, vira um creminho. É, ele vira um creminho mesmo, né? Agora nós vamos passá-la pra cá. E a gente vai deixar no fogo baixo, sabe? Assim, uns dois minutinhos, só pra banana... Ah, é bem rápida. É rápida, só pra ela ficar bem... Porque assim, é... Porque essa receita, essa receita é bom, né? É bem, é bem comum, bem fácil e gente muito saborosa, ó. Então a gente vai deixar só pra ela ficar um pouquinho mais macia. Não há necessidade de ficar cozinhando, nem virar doce. É pra ela ficar assim com a... Pra ela ficar inteira. Pra os pedaços ficarem inteiros. Isso, ficarem inteiros. Então a gente vai deixar lá uns 5 minutinhos. Fogo baixo. Fogo baixo.